Capitão Farron Solte, manda uma equipe de resgate lá agora Não tem ninguém lá, Reyes Gator, avisa a conversa de voo, eu mesmo vou lá Eu vou com você, senhor Capitão, sem sinal de vida e sinalizador Perda total, senhor É uma boia de sinal Na perna Deixa comigo Pode passar Sim, senhor Aqui é o capitão Salencott da Olimpos Mãos A nave Tigres está em ruínas Os inimigos do fronte não terão descanso Eu falo agora para Retribution Nós continuaremos a lutar Dentro e fora do seu mundo decadente Suas cidades se renderão Destruídas e frágeis Nós não falharemos Martius Eterno Nos pegaram em vesta Eles sabiam que a Tigres ou a Rath responderiam Foi uma armadilha O cabo Brooks está certo, capitão O Brooks não é mais cabo É sargento agora Comandante dos marines dessa nave É uma honra, senhor Precisamos do Almirante Rhaenys, comandante Não O sargento assistente Omar disse para escolher sua missão E não deixar ela te escolher Manda ver Ethan, registra isso Ok A Strathcon nos envia Somos atingidos Agora foi a Tigres A próxima é a Rath Com todo respeito ao Almirante A mesa não é o converse Hora de levantar a bandeira preta e cortar umas gargantas Bom pra você, capitão O SDF está protegendo alvos de oportunidade Aqui Vamos virar o jogo Armar nossa própria emboscada em casa Na terra, senhor? Vamos atrair a Olympus para Genebra E tomá-la Excelente plano Posso saber como, capitão? Temos acesso a um transponder do SDF Ele foi implantado no agente que destruiu a Hates em Genebra Ele pararia a transmissão quando a Hates fosse destruída Aí perderíamos nossas armas e eles perderiam o sinal de transponder deles Isso significaria um sinal verde? A frota invadiria imediatamente Interrogativo As armas não serão destruídas, senhor Temos que fazer o SDF pensar que sim Serão pegos de surpresa A Hates atacará a frota deles Contra-ataque Arrumamos a mesa e eles vêm comer E a Retribution Vamos tirar a Rath da equação Ela tem que descansar Golfo Luminal, fora da atmosfera Tempo de resposta será considerável Não poderíamos dar ajuda Um salto na atmosfera poderia ser catastrófico A onda da explosão já seria bem destrutiva Torcer para não chegar a isso Ethan, coloca sua tática no mapa Manda para Straticum agora mesmo Sim, sim Isso pode virar essa guerra, capitão Conto com isso, Brooks Prepare-se Pacote de ataque Sim, senhor Meg, confira a energia Capitão Eu quero aquela nave, Reyes Vamos lá pegar, Solt Quando quiser, capitão Atenderei as suas ordens Um marcador para o seu plano de missão foi adicionado à terra, senhor Esta é a nossa última chance de limpar o mapa, senhor Se não quiser, porém podemos definir um curso para casa Você é quem sabe Capitão Tenente Sofremos baixas inimagináveis hoje Capitão Alder Capitão Farren Sargento Assistente Omar Morto na Vesta 3, senhor É uma pena Ele era um bom homem Um bom marine Morreu sob meus cuidados Não pode se culpar, filho Olhar para trás é algo que não podemos nos dar ao luxo Fui informado que a Straticum aprovou sua iniciativa em Genebra Como pediu, o prisioneiro será transportado para o quartel-general da UNSA Uma equipe médica removerá o transponder do sujeito E então o dispositivo será incinerado Pilotarei a Raven até o QG da UNSA Será nossa base de operações Se tudo sair como planejado A frota do SDF, incluindo a Olympus Mons, receberá passe livre Para adentrar nosso espaço aéreo Provocando um contra-ataque pelas nossas armas Aedes Muito bem, capitão Top Cat desligando Botão acionado Vamos para casa Amém Alarme de colisão Partindo em 3, 2, 1 Avaliação? Boa transição, precisão ponto 98 Tá ficando bom nisso, Gator Tinha que me ver de moto Me deve uma carona Me deve uma corrida Aí vem a entrega Plane para entrar Em 3, 2, 1 Relatório Margem de erro 0.7 Salto perfeito, capitão Ótima pilotagem, Gator Melhor tripulação desse lado, senhor É mesmo Vamos para o convés de voo, capitão Descansa um pouco, Gator Fica longe do problema Eu chamo se precisar Não tem como soltar-nos nessa atmosfera Copiado, você fica no comando Bem, ou isso vai ser uma ação estratégica muito genial Ou Ou será rebaixado E eu vou mandar em você Eu disse que voltaríamos Não sei se era isso que tinha em mente Hora da gente partir, Ray Comandante Tenente Grave Vindando, nós estamos com uma superfície Da nossa aluna interna Isso é por tudo e por todos, Grave Tem muitos pontos para o inimigo Se esconder naquele destroço Eintens e perseguidores devem ajudar a encontrá-los Temos aí Ficou Tchau, tchau. Tchau, Griff. Você é o cara. Se cuida lá embaixo, senhor. Não tire o olho daquele canário. O prisioneiro não sabe o que o aguarda. Acha que vão manter ele vivo? Convenção de Genebra, artigo 3º. Que droga. Abra o caminho. Capitão, tenente. O que aquela coisa fez com a Tigres? Queria ir lá pra baixo com vocês. Sei como se sente, senhor. Os marines estão se equipando muito. Vai, Raven 2. Tudo pronto para içar velas aqui, senhor. Sentem-se, senhor. Senhor, estão embarcando o prisioneiro agora. Major Augusto está ligando. Tá na UECO 6. Coloca no nosso HUD. Vamos ver o que tá acontecendo lá embaixo agora. Entendi. Tá vendo isso, Salt? Como um falcão. Capitão Reyes. Major. Esse filho da puta é esperto, senhor. Quanto antes ceder em ele, melhor. ECO está a 5 minutos no prédio da UNSA. A cidade foi evacuada, então o comboio passará rápido. Encontraremos vocês no almirante do Salgo ao médico. Qual o tempo estimado? 3 minutos. Farei em 2. Entendido. Desligado. Boa separação. Atmosfera em 1 minuto. Raven lutando em solo. Scar 1-2 solicitando reentrada. Copiado 1-2. Ângulo bom liberado. Bem-vindo ao lado. Todas as equipes! É convicto assim contato! Sub forte, fogo inimigo! É o nosso comboio, Reyes! Nos leve pra lá! Entendido! Amistando o comboio. Vamos acompanhar eles! Top Cat, aqui é 1-1. Comboio abatido. Repito, ECO abatido. Rota comprometida. Copiado 1-1. Não abandone a unidade. Não podemos perder o transponder. Copiado. Scar 1-1 perseguirá. Ouço lá embaixo. Solte. Entendido. Ethan, é com você. Não dá pra aproximar mais. Solte. Padrão de cobertura. Aguarde para relatório da situação. Copiado. Aguardamos. Encontre o caminhão, Ethan. Por aqui. 1-1 para ECO. Copia? ECO, aqui é 1-1. Na escuta? Vêículo à frente, senhor. Copiado. Vamos entrar. A porta é sua. Eu dou peso. Major, evacuação a caminho. Onde está o prisioneiro? Dá uma olhada. Lá atrás. Vai lá, senhor. Eu seguro essa posição. Viva. Preciso de bloqueio de comunicação aqui para isolar a unidade. Isso é má ideia, Raider. Solte. Se ele chegar no terminal e destruir o transponder, a gente já era. Copiado. Vou levar os marines. Eu vou levar o trappe. Tenho ele na minha mira! Tenho um atrás de mim, matem ele! Matem aquele filho da puta! Alguém está vendo? Alguém está vendo? Vamos para o anexo! Anexo? Que merda é essa de anexo? Alguém está vendo? 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 Jogando o granado! Alguém has estado. Atenção! Atenção! Vão flanqueando! Fiquei em voltura! Fiquei de olho! Atenção! A gente está com o nome! Filho de milho! Vem atrás! Abilhante! Perseguidor! Perseguidor! Estamos perdendo muitos homens. Fogo! Fogo! Afirmativo! Perseguidor! Perseguidor! Certo! Devolver! Fogo! Perseguidor! Cuidado! Merda! Está vindo de mim! Estou atuando! Inimigo! Estou atuando! Inimigo! Estou atuando! Estou atuando! Precisamos de reforços agora! Inimigo! Venha à frente! Granada! Estou atuando! Estou atuando! A merda está vindo em mim! 想arei na pedal. Estou atuando! Oi! Estou atuando! Estou atuando! Estou atuando! Pelo pronto! Vem a frente! Afirmativo! Sem cobertura! Vem a frente! Vem a frente! Vem a frente! Aliás, ele está ligado! Ei, vem em cobertura! Ei, estabeleça o querido! Estou sem munição! Alguém alcance! Como sexta-feira? Não vendeu a o que se mexer! Vem fora. Salipe-se para o acre do Grato! Eu vou avançar! Não sei se que a planta é! Mars, é ele! Não deixem de capturar, vocês convidam. Eu vi um, eu vi um! Lá está ele. Eu vi um, eu vi um! Eu vi um, eu vi um, eu vi um, eu vi um, eu vi um! Peguei a munição daquele corpo! Inimigo, uma hora! Eu vi um. Não deixem ninguém passar! Senhor! Sim, Senhor! Help me! Help me! Por aqui! Procure inimigos! Estamos sem tempo! Os carros estão vindo! Vamos manter essa posição, Senhor! Com as nossas vidas! Atenção ao mortes de inimigos da série C-6, caminhando! Afirmativo! Começando a barretura do retorno! Atualizando o mortes de inimigos da série C-6, matem aquele postinho! Filho da... O que é que are you? Atualizando o mortal! Accusando o morte! O que é que são as violadoras? Um cara de nem que estão... Afinalizando o morto de inimigos da série C-7! Lívia, o cúmulo está apoiado! Fiquem de olho! Tchau, tchau. 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 Equipe Bravo no Convés. 4-1, saindo da AO. Reyes, você está bem? Sim. Vamos tentar chegar na ponte antes que eles se recuperem. 1-1, dentro. Não pode dar de novo. Não pode dar de novo. Não pode pular de novo. Gente, não muda nada. Não muda nada. Vem. Não muda nada. Eu vi um. Eu vi um. Apenas um. Atrás de os companheiros. Vem. Apenas um. O fogo está sacada! Eu cuido a ele! Temos um alto! A caixa está em trás! A 1h! Ei! Vem com a caixa! Eu cuido a ele! Eu cuido a ele! Olhem a granada! Deca de elevadores! Nada bom! Por aqui o que é? Ainda está no meu ataque! Vamos! Atrás daquelas caixas! A 1h! Descobre! Corredores! Eu cuido a ele! Não cuido a nada! Eu cuido a ele! Vou eliminar! 40 metros! Sim, vou cuidar deles! Entendi! Mandando bala! Alvo atrás da empilhadeira! Eu cuido a ele! Entendido! A 1h! Em cima! Estão morrendo! Eles estão correndo! Eu cuido a ele! Eu cuido a ele! Descobre! Ele está atacando! Ao longe! Sim, vou me paguei! Comecei! Tira de novo! Depois de isso! Ameaça! Ameaça! Granada! Ameaça! Apeza os pequenos! Colocam o R$ 12 horas! Granada! Tô vendo ele! Destrua o capital! Ameaça! Ameçam o R$ 13 horas! Vem, vou cuidar deles. Entendido. Postato. Atenção! Abertura Contato inimigo! Contato inimigo! Estamos limpos! Tudo limpo! Se mexendo! Vambora! Vamos para o animador! Ethan! Nível da ponte! Sim, senhor! Não terá o porta-naves, Capitão Reyes! Vamos todos morrer! Vão detonar esta embarcação e destruir a sua cidade! Vem me pegar, Cot! Sai dessa ponte! Pega uma arma e vem para a briga! Nós não brigamos! Nós atacamos! Os sobreviventes da terra viverão na mira de uma arma e respirarão com a permissão do fronte! Parte os elétrons! Vamos chegar na ponte antes que eles destruam a Genebra! Entendido! Onde estamos? Perto do alojamento, senhor! Daremos a volta mais longa! Comigo! A energia da Olimpo está voltando! Eles podem derrubar agora! Vamos rápido! Pra onde, Ethan? Reclusa para a parte externa! De lutar. Outro corredor! Não! Te peguei! Ele vai escorregar! Ah! Meda! Vamos indo! Põe bater! Se segurem! Todos bem? Sim, senhor! Afirma-se! Tudo bem, irmão! É, sim, senhor. Ainda! Ate o homem dentro do ar! Aurem que foi bloqueado! Onde? Exploição em mim nem se está na área! Mais onze olhos! Descobrimento em mim e eu! Estão sem fobento! A ponta fica do outro lado dessa parede. Teremos que atravessar. Carga armada. Vai, vai, vai! A entrada da ponte é pela escada, senhor. Temos que entrar agora. Capitão, um módulo de hack. Reyes, há robôs lá dentro. Veja se consegue hackear um. Não estão armados. Copiado. Entra lá. Estou vendo, Gwatt. Vou pegá-lo. Senhor, você precisa parar antes que a sequência de destruição seja equipada. Não estão armados. Não estão armados. Destruam o robô! Destruam o... Alvo continua vivo. Ethan, esquece a destruição. Pega os robôs. Lentenhor. Robôs sob controle, capitão. Olimpo 66 está sob controle. Força exato. Aqui é o capitão Reyes. Estamos no controle da Olimpo, monstro. Acaba com ele, Reyes. Você não tem o que é preciso para vencer a guerra Eu tive o que era preciso para derrotar você, Cot Me matar não é vencer Eu matei seu almirante Seu escudo de ferro falhou Morte não é desonra Capitão conectado Marines, eliminem ele Bom trabalho, Capitão Lançamento ao seu comando, senhor Olympus, mãos Nicolau Desculpem, o front não sabe que tomamos a Olympus Nós vamos para Marte Ethan, defina um salto para o estalheiro orbital do STF Usaremos a própria nave deles para lançar um ataque da ponte da Olympus O front destruiu a nossa frata Vamos fazer a mesma coisa Minhas ordens, senhor Espera aqui Eu te salmo se precisar Pode saltar, Ethan Ordenadas definidas 3, 2, 1 Influxo em 3, 2, 1 Instaleiro do STF-000, Capitão A颯 NEWEH Aidity E solução E fluor пой Incrível Neste